Música Música O meu olhar com vontade de chorar com crianças espalhadas pelas ruas apertas ades Música 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 Caros camaradas, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Sob o lema pela cidadania e pelo progresso construamos um futuro melhor convidamos a todos os camaradas a refletirmos os novos dilemas desde a saúde, economia, política a pandemia da Covid-19 precisamente e os problemas como desemprego, fome, pobreza, etc. e para a mitigação desses problemas é imperioso a entrega e a participação e o contributo de todos que estão aqui nesta sala. Desta feita, de modo a ajudar o Executivo a melhorar o que está bem e corrigir o que está mal, os jovens do MPLA, concretamente do Comitê de Ensino Superior da Jota MPLA de Benguela elaborou o projeto Assembleia Parlamentar Simulada em harmonia com os ideais do MPLA e do seu líder camarada João Manuel Gonçalves Lourenço. No que tange a implementação das autarquias locais em Angola consagrado no seu artigo 213 da Constituição da República de Angola onde poderá aparecer a figura dos deputados da Câmara Municipal. Ainda assim, com esta iniciativa criamos essa plataforma de debate aonde os jovens universitários poderão simular como se fossem os verdadeiros membros parlamentares no sentido de que possam apresentar projetos de leis, debater, fiscalizar o Executivo e promover projetos e propostas de leis com vista a melhorarem as condições políticas e sociais e econômicas dos bengalenses. Caros camaradas, o Comitê do Ensino Superior da Jota Empelado de Benguela identificou algumas áreas prioritárias a serem levadas em consideração do projeto Assembleia Parlamentar Juvenil Simulada tais como educação, emprego, fome e a pobreza, saúde, abuso de drogas, delinquências venil, plena efetividade e participação dos jovens na vida social e nas tomadas de decisões, eleições autárquicas. Entretanto, apresentamos em torno dos principais problemas a serem debatidos nesta Assembleia Parlamentar Simulada para a execução da nossa atividade com os seguintes objetivos. Incentivar os membros do Comitê do Ensino Superior, quadros e dirigentes da Jota Empelado de Benguela e Juventude em geral a participarem das ações do Poder Legislativo e tomadas de decisões. Aumentar a cooperação, a compreensão e o conhecimento dos membros do Comitê do Ensino Superior de Benguela, quadros e dirigentes da Jota Empelado em Benguela e Juventude em geral sobre Poder Legislativo e suas funções tendo como Assembleia Nacional. Comitê do Comitê do Ensino Superior, Camarada Tereza Uquinda, membro do Comitê Promissário da Jota Empelado e segunda secretária do Comitê do Ensino Superior. Camarada Daniel Osso Daniel, membro do Comitê Municipal do Empelado em Benguela e coordenadora adjunta da Comissão de Disciplina e Auditoria do Secretariado Municipal do Empelado em Benguela. Caros membros do Comitê do Ensino Superior, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Camaradas, permitam-nos em nome da camarada Guilhermina Maria de Araújo expressar as nossas calorosas saudações. Camaradas, a Jota Empelado sendo uma organização juvenil do Empelado, cujos objetivos estão fundamentavelmente na educação e na elevação da consciência patriótica e a promoção cultural dos militantes, quadros e dirigentes, assim como a mobilização da juventude angolana. Fruto disto, hoje vamos presenciar mais uma iniciativa criadora do Comitê do Ensino Superior que resultará na realização do projeto Assembleia Parlamentar Simulado. Todavia, em nome do Secretariado Provincial da Jota Empelado, queremos encarar a direção do Comitê do Ensino Superior a continuar nesta dinâmica inovadora, criando um leque de atividades vista a enofecer um bom nome da Jota Empelado. Camaradas, caros membros e convidados, não gostaríamos de terminar a nossa intervenção sem desejarmos, em nome da Camarada Primeira Secretária Provincial da Jota Empelado, Embengero, êxitos e que os objetivos preconizados sejam alcançados. A luta continua, a vitória é séria, muito obrigada. Políticos e académicos estão reunidos neste momento na sala de conferências da Mediateca para então discutirem diversos assuntos relativamente à questão do emprego, como defende o partido da situação, à questão da formação profissional dos jovens a nível do município de Benguela e em geral da província de Benguela. O entendimento que o debate público seja no formato de realidade ou no formato de simulação é sem sombra de dúvidas um espaço privilegiado para a construção de ideias e a sociedade do desenvolvimento faz-se com discussão, faz-se com conversas, mas há um elemento que me chamou muito a atenção e gostava de sublinhar. É a discussão de contratos, não inimigos, não adversários, mas essencialmente de ponto de vista diferente, porque a ciência e a humanidade devem ser a luta de contratos. Sem mais delongas, nós vamos dar início à nossa atividade parlamentar e, como reza o nosso regimento interno do projeto da Assembleia Parlamentar simulada, cabe ao Presidente da Assembleia fazer a abertura oficial da sessão parlamentar. Por isso, fazendo justo ao número um do ativo décimo terceiro do nosso regimento, eu declaro aberta a sessão parlamentar. Vamos agora apresentar a agenda de trabalho. Temos, no ponto número um, apresentação do ponto dos prédios, a linha A, nota de pesar da bancada parlamentar da situação e memórias vítimas da Covid-19, na linha B, declaração política da bancada parlamentar do Partido dos Acadêmicos, a linha C, declaração política da bancada parlamentar do Partido da Situação. Da Situação e o grupo parlamentar dos Acadêmicos. São essas as terminologias que vamos utilizar quando tivemos que fazer a nossa intervenção pública. Gostava também de aproveitar o essêncio para pedir a todos intervenientes para que possamos fazer as nossas abordagens dentro da perspectiva da razoabilidade, do espírito, do respeito, a opinião do outro, mas, acima de tudo, com muita concórdia e com muita elegância. Sendo assim, queremos e por uma questão também de identificarmos quem é quem, vamos aproveitar o momento, antes dos debates públicos, para apresentarmos os presidentes das bancadas parlamentares. assim sendo, para a bancada parlamentar da situação, temos como presidente da situação, temos como presidente o deputado Vicente Neto. Muito obrigado, pode tomar o seu lugar. Obrigado, excelência. para o grupo parlamentar dos acadêmicos, temos como presidente o deputado Abel António Cotinho. O deputado pode tomar o seu assento. Ação da mesma proposta, ou seja, depois das declarações políticas, vamos entrar diretamente ao cerne da discussão relativa à proposta de lei. Então, quero convidar o grupo parlamentar da situação, que é o proponente da lei, para fazer a apresentação na generalidade dessa proposta de lei. da proposta da lei que estão, pelo que a apresentação será feia nos modos de intervenção individual para cada ponto. Obrigado. em nota prévia, queria exultar aos quais encarregados de educação e toda a comunidade estudantil ao regresso às aulas. Compreendemos que está instalado um pânico provocado pela Covid-19 em que muitos desacreditam no regresso às aulas atendendo às condições de segurança. Não obstante, apelamos dizendo que as grandes crises não se enfrentam com medo, mas enfrentam-se com sabedoria e coragem. Pelo que pedimos, que sejam quais forem as circunstâncias, regressemos às aulas, pois aconselham no seu pensamento o escritor com o inédito de que na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais, pois não sejam os pais a repetir o ensino dos filhos. Convidados, minhas senhoras e meus senhores, na senda ainda da Covid-19, queremos dizer que naquilo que tem a ver com o ensino, queremos fazer apelação daquilo que já foi dito pelo deputado Isaías, que não haja discriminação àquelas pessoas que de algum modo forem infectadas pela Covid-19 e que, pelo contrário, haja maior empatia com essas pessoas. Na senda de ensino, quero aqui frisar aquilo que dizia a concússio, o mestre disse, por natureza, os homens são próximos, a educação é que os afasta. Mormente, não é isso que se deseja nesta lei, pois a mesma visa na sua íntegra aproximar os homens, especialmente os jovens, porque é nelas que nós estamos a colocar maior ênfase. Fala-se em inserção no mercado de trabalho, mas, por outro lado, quando o jovem termina e é solicitado a experiência de trabalho, como poderá ter a experiência de trabalho se o jovem que saiu da universidade nunca trabalhou e não é possível? Excelências, precisamos melhorar este ponto para que a lei não se torne uma lei morta, torne-se uma lei eficaz e consiga promover o emprego e o emprego do mesmo. Muito obrigado. O Partido dos Acadêmicos afirmou que não tem, não tem, o jovem não pode, não tem tempo de serviço. Então, nós trouxemos essa lei para também acautelar essa situação e aqueles jovens com poucos recursos financeiros possam prosseguir a sua formação, possam ter a oportunidade de emprego e assim contribuímos para uma Angola inclusiva. Muito obrigado. Falamos também não só jovens políticos que jovens da JMPLA e não só também acadêmicos de distintas universidades em que nós possamos aqui discutir assuntos ligados a algumas sobre as políticas públicas de empregabilidade da juventude e também não só aquilo que é a visão de sua excelência senhor presidente da república em que promover aquilo que é um debate plural sobre a construção das autarquias aquilo que é a nossa visão também de forma a ensaiarmos aquilo que é concretamente os nossos anseios entretanto congregamos aqui muitos jovens a nível da academia também congregamos aqui jovens da sociedade civil e jovens ligados a JMPLA concretamente do Comitê de Ensino Superior temos aqui uma assembleia parlamentar constituída por dois supostos partidos políticos falamos aqui concretamente do Partido dos Acadêmicos é um partido que criamos estrategicamente para denominar assim outra situação e também criamos aqui o Partido da Situação o papel da bancada desta feita esses dois temos concretamente juntamos 30 deputados e esses 30 deputados dividimos em dois grupos repartindo assim 50% de cada está a ser um debate bastante fluido está a ser um debate à moda assembleia de facto nacional de Angola e esta assembleia está a promover assim ou seja estamos assim a discutir também criamos aqui um projeto de lei que esse projeto de lei segundo as nossas capacidades segundo a nossa visão ligada à Benguela e estamos aqui concretamente a termos um debate muito fluido e eu creio que a Mediateca está muito cheia e não estamos a ter capacidade de albegar toda a juventude para dizer que nós começamos quando eram sensivelmente 10 horas em ponto e levaremos assim um debate que poderá levar concretamente duas horas tão assim como prevêem as normas de biossegurança contra a Covid-19 teremos duas horas de debate sério depois teremos uma hora do almoço e no final disto teremos também as conclusões ou as deliberações para tirarmos e serem todas vistas a nível de Belial trouxemos aquilo que é a visão mais ampla do nosso presidente de promover assim na juventude aquilo que é o prisma do debate plural em que nós de juventude do MPLA estamos aqui preparados para defender aqui as nossas cores e defender as políticas que o nosso partido tem estado a desenvolver creio que em suma é isto que está a passar aqui está a ser um debate muito urbano muito fluido muito bom que de facto convida a sociedade de que poderemos assim noutras datas realizar eventos como este e eu gostaria de convidar mais uma vez e de já também agradecer publicamente o secretário provincial da J. MPLA pelo apoio agradecer também o comitê municipal do MPLA que nos apoiou fortemente a Mediateca Geraldo Benguela também que nos apoiou por esse espaço e assim vocês a Rádio Benguela Record Digital que estão aqui presentes a fazer essa cobertura eu gostaria que pudesse tirar um cheirinho daquilo que está-se a falar aqui está-se a falar coisas muito boas em que parece que estamos a divergir ideias mas no fim que ganha é o país estamos a pensar Angola e pensando Angola são as ideias que divergem que vão concretizar em políticas que de facto poderão ajudar a nossa província assim a avançar creio que estamos preparados para isso e vamos avançar até o término final por outro o caríssimo que fez a missão que ajudou tudo não tem o que ver ou essas formações não têm sentido de pago outro outro tipo no estado da noção o senhor presidente da Féquia que fez a missão e desatouro o que tem o emprego então vamos lá vamos ficar a ternos ok esses emprego não são públicos esses emprego não são públicos também é a estatística e não só não acredito que os 19 mil emprego gerados são dos jovens do partido da situação não é possível e esses emprego nós não vemos que são simplesmente fábricas estamos a falar de fábricas diretas do resto é preciso ter formação profissional para isso para todos nas cajas estamos a falar da fábrica de montagem de trator também é necessário ter formação profissional para todas as cajas tudo na política e formação profissional existente pelo Itapoco pelo governo pelo Itapoco estão ali presentes estão portadas são visíveis têm organização estão ali é só um ponto senhor deputado Vicente Neto qual é a apreciação que faz da primeira da primeira sessão do ponto de vista daquilo que foi debatido as propostas de lei e aquilo que é o pronunciamento do partido da oposição em primeira instância cumpro-me saudar e agradecer o facto de nos ter convidado a ter algumas contas é importante referir que a atividade que decorre é uma iniciativa do Comitê do Ensino Superior onde promove-se um parlamento simulado no sentido do mesmo serem discutidos assuntos que versam sobre situações com alguma importância prática para a juventude em particular foi apresentada de forma simulada uma proposta de lei que versa sobre as políticas públicas para a juventude pelo partido da situação onde são debatidos assuntos sobre o acesso ao ensino o acesso ao primeiro emprego várias questões inerentes à vida social acesso a cargos públicos entre outras políticas públicas que envolvem a atuação importante da juventude neste processo para a primeira fase conjugo ser importante e dou nota positiva porquanto os deputados simulados debateram-se muito bem houve várias linhas de pensamentos várias linhas de abordagens cujas motivações culminaram com aquilo que é o centro que é olhar para a juventude como o baluarte do desenvolvimento sociopolítico e econômico do nosso país espero que essa nota positiva recai não só pela intervenção de cada um dos deputados sejam os deputados do partido da situação que é visto como partido no poder e o partido dos acadêmicos que é visto como partido na oposição de forma simulada mas do que isso parabenizamos a iniciativa do comitê do ensino superior da JMPLA que de alguma forma trouxe este processo de debate simulado para vermos na prática como é que funciona portanto um parlamento portanto a primeira parte a primeira parlamentar e sendo que tem falta muitas políticas públicas viradas para a juventude nós gostaríamos de que hoje Benguela nas mais diversas zonas que acompanhem tivéssemos pelo menos em cada zona dois centros de formação profissional isso porque hoje mais do que a formação acadêmica portanto para as áreas sociais era indispensável que os jovens tivessem também a componente prática ou seja a tal formação profissional que eles habilitassem para o primeiro emprego na verdade nós faríamos com isso a inversão de valores hoje uma boa parte da juventude almeja entrar para a universidade para que posteriormente consiga seu primeiro emprego nós ao pretendermos que sejam criados centros de formação profissional a nível das zonas estaríamos nós a inverter o papel do acesso ao primeiro emprego fazendo com que a partir desta formação profissional o jovem não teria tanta necessidade de ingressar para a universidade a universidade seria apenas para acrescentar no novo que ele já adquiriu antes e que ele por si só conseguiria caminhar tendo em conta aquilo que são os conhecimentos profissionais que ele adquiriu desde a canalização à eletricidade há muita necessidade hoje a construção civil está em alta no nosso país o jovem com uma formação profissional ligada à eletricidade à canalização ele por si só não necessitaria tanto que houvesse um concurso público por exemplo na educação na saúde porque ele já consegue ter o mínimo para a sua sustentabilidade e consequentemente para a formação da sua família a assembleia parlamentar simulada é um projeto levado a cabo pelo nosso comitê permita-me a Vinícius dizer que por exemplo o artigo 141 da Constituição da República de Angola define a assembleia nacional como o parlamento da República de Angola e entenda-se o parlamento como a assembleia composta por membros parlamentares eleitos concomitantemente o país é sabido e a missa enfrenta graves dilemas desde fome desemprego pobreza miséria entre outros o nosso comitê como a linha de pensamento do braço juvenil do MPLA da JMPLA da nossa líder Guilhermina Maria Daraújo e do nosso comitê a grosso modo vê nos desafios uma coragem para superá-los é nessa perspectiva que criamos esse projeto no sentido de criarmos uma plataforma onde os jovens universitários simulando serem os verdadeiros membros parlamentares irão apresentar projetos de leis irão debater irão discutir sobre esses projetos de leis e irão concomitantemente ou sequencialmente aprovar na generalidade esses projetos de leis na verdade quero em primeira instância enaltecer a grande iniciativa que o comitê do ensino superior da JMPLA em Benguela teve em realizar este evento o evento está com uma dimensão muito grande do ponto de vista dos debates a preparação e tudo em relação a homenagem que a minha